A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Mas eu vi um navio com velas negras. Pô, nenhum outro navio com uma tripulação amaldiçoada e um capitão tão mau que o impero não expulsou de lá. Portanto, não seria outro navio senão hiperinterceptor. É louco que está falando? Não. Como eu já disse, nenhum navio da verdade igual ao seu interceptor. Uau!